Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender um vídeo de perguntas e respostas as quais eu respondo as suas perguntas. Então se você quer que eu responda a sua pergunta no próximo vídeo, comente aqui embaixo e acompanhe o canal. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se quiser remover as amarras do sistema, tem um link na descrição. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Bom, vamos lá. O nome do canal eu faço nem ideia, o cara usou alguns algoritmos para colocar o nome dele, tá? Mas ele fala o seguinte, seria possível existir raças acima do firmamento, além dos anjos e Jesus, como outras raças de seres celestiais? Claro, e de fato existem, tá? Eu quero que você entenda uma coisa, vamos lá, vou te responder essa pergunta. Você só consegue imaginar aquilo que você vivenciou, que você aprendeu ou que contaram para você. Só consegue imaginar a sua realidade. Pensa num fusca azul, pensa num elefante amarelo, pensa na bandeira do Brasil, pensa num lápis que tem a cor de serafim. Você consegue pensar num lápis com a cor de serafim? Qual que é a cor de serafim? Você não faz ideia, não está na sua programação preditiva, no seu cérebro, a cor de serafim. Agora, se eu falar para você que a cor de serafim é branca, um exemplo, a cor branca, pensa num lápis na cor de serafim. Você vai começar a pensar na cor branca. Vai fazer essa associação. Então só dá para imaginar aquilo que a gente vivenciou, que de fato foi nos contado. Então pensa comigo uma coisa. Para Lúcifer inventar a mentira do Big Bang, de um grande sopão primordial, de grandes nebulosas, de sistemas solar, de vários planetas, para Lúcifer poder inventar essa grande lorota, ele deve ter conhecimento suficiente para entender que a criação de Deus é muito maior. Porque se Lúcifer é capaz de imaginar o Big Bang, porque foi ele que criou essa lorota, imagina a realidade de Deus. Porque ao que tudo parece, ao que tudo se indica, e eu acredito, Deus não tem limite para o seu poder. Então nós temos aqui multiversos, multidimensionais, nós temos universos em grandes expansões, não como o Big Bang nos ensina. Então assim, a criação de Deus é infinítica. E aí você pode entender que a raça humana e os anjos fazem parte de um universo, de apenas uma realidade, e existe muito mais a ser explorado. Nós somos uma agulha, num palheiro, num oceano primordial, meu irmão. Então não fazemos nem ideia do que é o futuro. O futuro a Deus pertence, e como Jesus Cristo mesmo disse, aquele que alcançar a salvação, a morte não terá mais efeito sobre ele. Então vós sereis imortais. Para ser imortal, tem que existir a conduta de criação imortal. Não é permitido, não se cabe um ser imortal viver uma realidade mortal. Não se cabe um ser imortal viver numa dimensão com limitações. Porque imagina você viver na cidade santa quadrática lá. Aí passou mil anos, você está lá dentro, passou mil anos, você vai começar a enjoar. Passou um bilhão de anos, você vai começar a enjoar mais ainda. Passou um nonalhão de anos, você não aguenta mais aquela cidade voadora. Então é o que eu digo, um ser para suprir a necessidade de um ser imortal somente com uma criação imortal. Com uma criação sem limitações, infinítica. Ao tempo todo criando de forma explosiva e desconhecida por todos nós. Então a criação de Deus não é referência ao Big Bang, mas é muito mais ampla do que isso e desconhecida para todos nós. Então é óbvio que existem seres que estão além dos anjos, além dos seres humanos e além dos demônios que são anjos caídos. Então existe sim. Por exemplo, Deus cria a dimensão das trevas para que se separe a luz das trevas. Nós chamamos de Abadão. É uma criação de Deus, com propósitos de Deus para outra realidade. Não faz parte da realidade humana essa dimensão de Abadão. Mas ao mesmo tempo o ser humano quer botar a mão nessa porcaria e quer abrir um portal de lá para cá. Então você vê que Deus cria várias realidades. Abadão não tem nada a ver com um anjo caído. São seres desconhecidos aos seres humanos que, assim, nem os anjos querem mexer. Mas o ser humano, os caras acreditam que abrindo um portal eles vão se tornar como deuses. É inacreditável. Então existem muitas criações. Só não sabemos quais. Deus criou o firmamento. Ah, mas eu não acredito na Terra. Parará por Uru, Plana. Tudo bem. Você vai identificar como o cinturão de Van Halen. Que nada entra e nada sai. Isso aí de fato você pode pesquisar que você vai entender. Então Deus criou uma limitações para que, nesse universo, nós aprendêssemos o caminho da salvação, vivenciássemos essa realidade. Eu acredito. Acredito. Que quando estivermos dispostos a entender essa realidade, nós vamos poder ir para outras. Eu não faço nem ideia. Como Cristo mesmo dizia, caso meu pai tenha muitas moradas, muitas aposentas, e eu acredito que é algo infinítico, tá? Porque Deus não tem limitações. Então, assim, existem outros seres, só que eles não fazem comunicação com nós, porque Deus criou essa realidade blindada para que viéssemos a termos um propósito. Após esse propósito, após algo que Deus quer, acredito que capacitados podemos enfrentar. Por que o mundo é mau? Meu irmão, isso aqui é um grande treinamento. Esse mundo que estamos vivendo aqui é um grande treinamento. Vai saber se o mundo espiritual é pior do que isso aqui. Não estou dizendo pior na tutela de Deus, não. A tutela de Deus é um paraíso. Mas estou dizendo assim, vai saber se é azul em inúmeras realidades criadas? Isso aqui é um treinamento. Às vezes é um treinamento para a gente. Então, assim, o que eu digo para você, é claro que é óbvio que nós estamos falando de especulação, é que na minha concepção existe mais seres do que anjos, demônios e seres humanos. Múltiplas universidades, múltiplas realidades. Só que não nos cabe, neste momento agora, neste momento saber. Por exemplo, vamos pegar aqui a árvore da vida e da morte, que tem um fruto proibido, considerado como múltiplo pela maçã, porque é a tradução que é feita em hebraico. Vamos pegar lá a maçã dourada, a maçã dourada é a tradução em hebraico, da árvore da vida e da morte, que foi colocada no Jardim do Éden. E Deus deu a mensagem para Adão e Eva não comer, porque o dia que comer, eles certamente morrerão. Eu posso falar para você que aquilo ali foi um teste. Um teste. Se Adão e Eva não comessem aquele fruto, eu acredito, não posso comprovar, mas eu acredito que em algum momento Deus daria aquele fruto para eles, para que eles viessem a experimentar o que é o bem e o que é o mal. Então, é tudo a questão de um teste. Por exemplo, quando a gente... Tem uma coisa que a gente sempre fala, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Quanto mais você ora para Deus, a sua vida mais difícil fica. Porque Deus está te treinando. Não dá para você ensinar alguém a dirigir um carro sem a pessoa pegar no volante. Não dá para viver de teoria, tem que viver de prática. O melhor professor é a prática, a experiência. Então, para você entender o mundo espiritual, para você enfrentar batalhas espirituais, tudo é prática. Esse mundo é trevas para você aprender na prática. O que é as trevas? Então, é algo que eu entendo que, assim, a partir do momento que você é salvo, aconteceu a volta de Jesus Cristo, realmente acabou a história da humanidade, acredito que isso aqui vai ser semeado para fora. Agora, o que vai acontecer para fora, não fazemos nem ideia. Eu posso garantir para você uma coisa, Deus é onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, tem um poder absoluto sobre todas as coisas. E onisciente, sabe sobre tudo, nada para Deus é desconhecido. Então, Deus pode criar multiversos infiníticos. E aí, cabe agora... E mesmo Deus criando multiversos infiníticos, você ainda tem um contato próximo de Deus. Basta você olha e clame a Deus que Ele virá em sua salvação. Não da maneira que você enxerga, mas Ele vem. Então, assim, é isso que eu digo para vocês. É algo desconhecido, mas eu acredito que é o momento de preparatório aqui. Bom, essa foi a pergunta que o rapaz fez, tá? Tem outra pergunta, o outro falou que sobre a língua dos anjos, já tinha respondido, tá? Mas sobre a criação de outros seres é praticamente isso. Nós temos que levar em consideração que nem tudo que Deus cria é palpável aos homens. Por exemplo, Deus criou os anjos. Os anjos não são palpáveis aos homens. São seres de luz energéticos. Eles podem até transmutar e aparecer para nós como homens para cumprir a missão de Deus, como os málatos, os mensageiros. Só que é uma criação divina ao propósito de Deus, não dos homens. E aí é uma segunda criatura. Aí você fala, ah, mas bebês, anjos são bebês alados, com arpas, cupido, com flecha. Não. O que é um anjo? Cabeça humana, cabeça de águia, cabeça de leão, cabeça de touro, seis asas, pé de águia. Isso é os querubins, que são os defensores. Aí você pega, por exemplo, o trono. São rodas com vários olhos. Está entendendo? Então são criações que já têm um biofísico diferente do ser humano, biofísico energético e espiritual. Então assim, se Deus, só do ser humano para os anjos, já são biofísicos diferentes, imagina a outra realidade nos multiversos. É como diz, o futuro a Deus pertence, porque realmente é algo desconhecido. Mas é essa. Fica aí a história para você poder refletir sobre quão grande é o universo. Então assim, até mesmo para Lúcio imaginar o Big Bang, ele tem que ter vivenciado alguma coisa próximo disso. E até mesmo para a gente poder, se nós somos capazes de imaginar o Big Bang sendo réus mortais, imagina a verdadeira realidade que vem e convém a Deus, a qual nenhum ser é capaz de compreender. Então assim, é muito maior. Mas ao mesmo tempo que é muito maior, Deus cuida individualmente de cada ser. Cada, Deus cuida a dedo cada ser, porque ele tem a onipresença, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, ele consegue estar próximo de você. Não duvide da palavra de Deus. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui, eu sou Humberto Volta, espero que você tenha entendido. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, é a semeadura do canal, tá? E também, conheça o meu trabalho, tem um link na descrição, está com 50% de desconto para você remover as amarras do sistema e comente aqui embaixo no campo dos comentários a sua dúvida para que eu possa responder no próximo vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, eu sou Humberto Volta, forte abraço!